Uma semana após o crime que chocou o país, dois suspeitos pelo assassinato de Boris Nemtsov, um dos principais opositores do presidente Vladimir Putin, foram detidos neste sábado na Rússia. Autoridades afirmam que os dois homens, originários do Cáucaso, são assassinos contratados. Informo que, como resultado de muito trabalho, dois homens suspeitos de cometer este crime foram presos. Anzor Gubashev e Zahur Dadayev, o presidente já foi informado. O apoio operacional e os procedimentos de investigação continuam. Nemtsov, conhecido pelo combate à corrupção, foi baleado em 27 de fevereiro, pouco antes da meia-noite, ao caminhar sobre uma ponte perto do Kremlin, na companhia da namorada. Os investigadores não descartam qualquer hipótese de crime político à pista islamita pelo apoio de Nemtsov, a revista satírica francesa Charlie Hebdo, ou até mesmo um assassinato ligado ao conflito ucraniano, executado por elementos radicais. A oposição russa acusa o governo do presidente Vladimir Putin de estar por trás deste assassinato. O que é isso? .